RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a comunicação em alguns animais. Vocês sabiam que não é só o ser humano que se comunica através de sons? Outros animais também se comunicam dessa forma, como, por exemplo, as baleias e os golfinhos. Esses animais também se comunicam através de sons. Os sons que eles utilizam são produzidos tanto com as nadadeiras deles batendo na água, como também são os sons feitos dentro do corpo do animal. E eles utilizam esses sons principalmente na época do acasalamento, que, nessa época, o macho canta para atrair a fêmea. E também na época da migração, que eles chamam, eles usam esses sons para chamar uns aos outros, para que ninguém se perca durante a migração. Além disso, algumas pesquisas mostram que eles definiram sons próprios para cada indivíduo, como se fosse o nome de cada um. Então, podemos dizer que esses animais possuem uma linguagem. mas, agora, como são produzidos esses sons? Os sons que são produzidos dentro do corpo do animal, eles são produzidos nessa estrutura aqui que eu estou circulando. Essa estrutura é chamada lábios fônicos. E acontece da seguinte forma, o ar entra por essa cavidade, passa por esses lábios e faz com que eles vibrem. E essa vibração é o que forma o som, mais ou menos como as nossas cordas vocais. Agora, nós vamos escutar o som que esses animais fazem. . Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!